Mais uma pra galera se apaixonar, Walter Piradão também fala de amor, aô paixão, chora não, vem, sucesso, pra galera apaixonada, nós também falamos de amor, vem conta comigo, vem, confundível, Walter Piradão, a sensação do corró. Sempre vou te amar, com todo coração, sempre vou te amar, como fala a canção, mas não quero pensar, que foi tudo em vão, sempre vou te amar, porque te amo demais. E o que me passa, eu não te vejo mais, e o que vivemos já ficou para trás. Sempre vou te amar, com todo coração, sempre vou te amar, como fala a canção. Sempre vou te amar, com todo coração, sempre vou te amar, como fala a canção. Mas não quero pensar, que foi tudo em vão, sempre vou te amar, porque te amo demais. E aí